Por favor, meu amor Não me deixes agora Abre a janela e sinta Como está frio lá fora Aqui terás minhas carências Lá fora o frio faz fremer Aqui então encontrarás Meus braços para lhe aquecer Espero que já não importa Com o que irei fazer agora Querida, vou trancar a porta Para você não ir embora Se eu tivesse o poder Do Criador que nos governa Transformaria essa noite Em uma noite eterna Espero que já não importa Com o que irei fazer agora Querida, vou trancar a porta Para você não ir embora Se eu tivesse o poder Do Criador que nos governa Transformaria essa noite Em uma noite eterna Em uma noite eterna Para você não ir embora